Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Finalmente chegamos no módulo de mineração. Este vídeo aqui vai ser apenas uma aula teórica no qual eu vou explicar para você os princípios da mineração, vou explicar para você também alguns termos técnicos e principalmente te explicar os tipos de mineração porque isso vai ser bastante importante depois. Em seguida, nos próximos vídeos, que eu provavelmente vou postar na mesma semana que esses, a gente vai para algumas demonstrações práticas dos tipos de mineração que eu mostrar aqui. Então você lembra, claro, dos primeiros vídeos que eu expliquei todo o funcionamento técnico da criptomoeda, como uma criptomoeda funciona. Caso você não lembre, não tem problema, a gente vai voltar lá um pouquinho só para você dar uma refrescada na memória. Como você lembra do primeiro vídeo, o sistema de transações exige que todo o registro das transações fique público na blockchain e também é necessário que as moedas tenham uma raridade constante. A solução para essa questão foi determinar um problema matemático que precisaria ser resolvido antes do bloco estar adicionado na blockchain. Esse problema matemático muda conforme a quantidade de pessoas minerando, conforme o poder que essas pessoas têm para minerar, sempre visando que o tempo para emissão de novas moedas seja constante. Com certeza você lembra disso aqui. E o problema específico corresponde a não. Se você precisa encontrar uma string que vai ser adicionada ao bloco e que quando esse bloco for gerado uma hash, ele vai retornar uma quantidade de zeros na frente da hash que é fixa para cada round de mineração. Então a cada quantidade de tempo, essa quantidade de zeros é mudada para que a hash torne-se o mais fácil ou o mais difícil de ser obtida. Isso com certeza você lembra, não tem nada de novo, mas agora hoje nós vamos analisar mais a fundo como o processo da mineração funciona. Então a cada intervalo de tempo pré-definido, no caso da Bitcoin é 10 minutos, mas esse intervalo de tempo varia, o novo bloco é lançado para a rede. Esse bloco contém dentro de si uma recompensa em criptomoedas que vai ser enviada para aquele que for capaz de enviar esse bloco para a blockchain. E para ser capaz de enviar esse bloco para a blockchain, você precisa encontrar uma hash que satisfaça a condição pré-definida. No caso, essa condição corresponde a uma quantidade de zeros que deve estar fixa no comecinho dessa hash. Eu acabei de explicar isso para você. E como que você faz para adivinhar essa quantidade? Não tem outra forma a não ser por tentativa e erro pura. Você tem que ir testando possibilidades até encontrar uma hash que satisfaça essa condição. Eu vou fazer uma analogia um tanto bobinha para explicar o poder de processamento, mas acho que vai dar para você entender. Imagina uma competição de tiro ao alvo no qual você precisa, evidentemente, acertar um alvo. Só que você faz isso de olhos vendados. Isso significa que a probabilidade de você acertar o tiro em qualquer ponto do espaço é exatamente o mesmo, seja no alvo ou seja fora dele. Claro que o alvo é muito menor, então a probabilidade de você acertar dentro do alvo é muito menor do que a probabilidade de você acertar em todo o espaço ao redor. E acontece que você dá apenas um tiro por minuto a cada rodada. Então você fecha os olhos e dispara um tiro. A probabilidade de você acertar esse alvo é muito pequena porque você está disparando apenas um tiro. Agora, imagina que o seu amiguinho dispara 500 tiros neste mesmo minuto. É muito provável que dentre esses 500 tiros, algum deles acerte o alvo. E é dessa forma que a mineração funciona. Agora você vai trocar o tiro pela tentativa de acertar uma hash. Você é capaz de apenas sugerir uma hash por minuto. Se essa hash estiver errada, acabou e você não faz mais nada. Se essa hash estiver certa, você ganha o bloco. Mas o seu amiguinho é capaz de testar 500 hashes dentro desse mesmo minuto. Se a hash estiver errada, ele passa para a próxima até completar as 500. Se estiver certa, ele ganha as moedas. É muito mais provável que dentre essas 500 tentativas, ele acerte uma dessas hashes. É claro que talvez isso aconteça depois de 200 tentativas, depois de 300, depois de 100, mas em algum momento talvez ele acerte. Já a chance de você acertar de primeira é muito menor do que a do seu amiguinho. Dessa forma, as pessoas dentro do sistema que possuem a maior capacidade de processamento, por exemplo, esse amiguinho aqui, eu coloquei 7 picaretas para ele, para ilustrar essa capacidade de processamento, são capazes de tentar mais hashes dentro do mesmo minuto. Isso significa que é muito mais provável que eles acertem a hash em questão. Nesse caso, ele recebe as moedas do bloco como recompensa. Então, no final do processo, depois de, sei lá, uns mil rounds que isso aqui fica rodando, esse cara vai ter a maioria das moedas. Esse aqui talvez tenha um pouquinho menos que isso. Já esse aqui vai ter quase nada e esses dois não vão ganhar nada. Provavelmente porque eles não vão ser capazes de acertar a hash de primeira. Claro, com muita sorte eles conseguem, mas estatisticamente falando, essa questão é desprezível. Isso significa que a mineração para esse cara e para esses dois aqui já se tornou inviável. Ele vai gastar muita energia, ele não vai ter nenhuma recompensa, portanto, ele vai acabar saindo no prejuízo se participar desse processo. Essa é a chamada mineração solo, é exatamente dessa forma que funciona. Você está por si só e você depende unicamente do seu poder de processamento. Se você tem muito poder de processamento, você vai se dar bem. Se você tem pouco poder de processamento, você não vai conseguir praticamente nada e vai ficar no prejuízo. No entanto, há uma solução para evitar que isso aconteça. É a chamada mineração em pool. Na mineração em pool, os mineradores combinam o seu poder de processamento e trabalham juntos, mais ou menos dessa forma. Imagina que você, com um tiro por minuto, é capaz de contratar uma equipe de pessoas para te ajudar, que dão também um tiro por minuto, ou no máximo cinco tiros por minuto. Se um de vocês, dentro dessa equipe, acertar o tiro, vocês ganham a recompensa e aí vocês dividem a recompensa entre vocês proporcionalmente à quantidade de tiros que cada um de vocês dá. Exatamente isso que acontece na mineração em pool. Todos esses caras estão trabalhando juntos. Você pode perceber que o poder de mineração, aqui por exemplo a gente tem 4, 5, 6, 7, já iguala ao poder desse cara. Isso significa que esses aqui, quando trabalham juntos, são capazes de competir com o poder desse cara aqui. E agora vem a melhor parte do rolê. Caso um desses aqui acerte a hatch em questão, eles dividem a recompensa proporcionalmente à capacidade de processamento de cada um. Ou seja, a quanto cada um contribuiu testando hatches. Por exemplo, mesmo que esse aqui tenha acertado e tenha ganhado a hatch, esse aqui não vai conseguir tantas moedas como este cara aqui conseguiria. Porque esse cara contribuiu com maior poder de processamento para acertar. É dessa forma que a mineração em pool funciona. Acontece que ainda na prática as pools acabam competindo. Imagina que nós temos uma pool aqui, depois lá em cima a gente tem outra pool, depois tem outra pool. E no final todo mundo acaba somente minerando em pool, unindo a sua capacidade de processamento. E a competição não mais acontece entre indivíduos, mas sim entre pools diferentes. É isso que acontece hoje na maioria das criptomoedas. Isso significa que a mineração solo já se tornou inviável. Você dificilmente vai encontrar alguém minerando qualquer moeda que tenha qualquer valor de forma solo, porque não funciona mais. A capacidade de processamento desse aqui não chega nem perto da capacidade de processamento de uma pool inteira que possui milhares de pessoas minerando ao mesmo tempo. Então tem mais algumas coisinhas mais técnicas que eu quero explicar para vocês que talvez seja interessante você entender. A gente trabalhou aqui bastante com a parte online da mineração. Então com o Ends lá da moeda lá do online. Mas o que acontece no computador do usuário que trabalha com isso? Primeiramente, todo computador que faça mineração precisa ter um software responsável por arquitetar esse processo. Esse software vai em primeiro lugar se conectar com a internet para fazer a conexão com o serviço online que vai fornecer um endereço para você tanto trocar informações, para você enviar suas hashtags, para você ser informado da dificuldade, entre algumas coisas que no próximo slide eu explico para vocês. Ao mesmo tempo, esse software também vai utilizar o seu hardware com capacidade de processamento. No caso, geralmente, o seu processador ou a sua placa de vídeo para testar as nances até conseguir a hash correta. Isso, claro, também envolve custo de energia porque você está processando dados e consumindo energia da tomada. Aprofundando as coisas um pouquinho mais agora na parte do software. Como eu disse para vocês, a conexão com a internet é realizada por meio de um servidor online. Ela é feita através de um protocolo chamado Straton. Esse aqui é o protocolo de mineração mais utilizado atualmente que permite, claro, transportar informações como a dificuldade de mineração, o endereço acesso que foram testadas, a hash correta, entre outras coisas. Também ocorre uma espécie de autenticação através do Straton que permite que o seu minerador seja identificado. Em alguns casos, para autenticar, basta o endereço de recebimento do pagamento. Então, você dá o endereço, ele sabe que aquele cara é você e se aquele cara acertar a hash, ele vai receber neste endereço. Em outros, também é preciso fazer um cadastro mesmo, com login, com senha, com e-mail. Normalmente, isso acontece em pools maiores, em pools que são voltados para diversas criptomoedas. As duas coisas são válidas e as duas coisas permitem que você seja identificado como minerador. Além disso, também, cada moeda opera em um algoritmo diferente. Algumas moedas operam também no mesmo algoritmo. Temos uma lista de uns 30 algoritmos principais, X11, Script, Blake2S, entre várias outras, que a gente vai abordar com carinho no próximo vídeo. Esse algoritmo orienta como a mineração vai ser realizada. Por isso, é extremamente importante que ele seja especificado no minerador. Se o algoritmo for um, ele vai funcionar de uma forma. Se o algoritmo for outro, ele vai funcionar de outra forma. Temos também a intensidade. A intensidade é uma espécie de botão de potência que você escolhe o quão forte você quer realizar a mineração. Claro que uma intensidade maior vai envolver um poder de processamento muito maior, mas também vai envolver um gasto de energia maior. Em alguns casos, pode até causar danos ao seu sistema. Por exemplo, uma intensidade muito alta pode elevar a temperatura do seu hardware a um valor também muito elevado. A gente vai ter um vídeo só a respeito de temperatura de hardware. Enquanto esse processo está acontecendo lá na pool, nós temos o envio de shares, que são enviadas para a pool para comprovar a realização do trabalho. Isso aqui, nessa tela, vocês com certeza estão vendo, mostram algumas shares sendo enviadas para a pool. Isso aqui não tem valor nenhum na prática, porque é simplesmente um atestado de que você está escavando a mina, mesmo não achando nenhum diamante. Como se você estivesse mandando terra para lá para mostrar que você está cavando, mas mesmo assim, isso não tem valor nenhum. É simplesmente uma prova de que você está trabalhando, portanto deve ser recompensado pelo seu trabalho, por mais que ele não gere nenhuma recompensa. Essas são as shares, e você vai ficar enviando constantemente a share enquanto você trabalha, para que a pool saiba que você está se trabalhando, portanto é merecedor de parte dessa recompensa final. E claro, todas essas informações credenciais, algoritmo e intensidade, costumam ser reguladas por um único arquivo. No Windows é um arquivo .bet, que dá as instruções para o software, a respeito de como essa mineração tem que ser feita. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, como isso funcionaria. Neste caso aqui, eu tenho o CCMiner, que é um minerador, e eu vou minerar numa moeda chamada GarlicCoin. A gente vai trabalhar na prática no próximo vídeo, mas hoje é simplesmente uma apresentação. E esse aqui, Garlic, é o arquivo .bet que eu vou utilizar. Aqui nós temos o nome do minerador, o software, o algoritmo, Alien, esse aqui é o algoritmo que eu falei para vocês. Aqui nesse barra ao extreto, um TCP, nós temos um endereço. Tudo isso aqui é um endereço, aqui é um endereço normal, e aqui é a porta, a gente também vai falar. Aqui nós temos as minhas credenciais, eu sou o peterquill.user, lá na mineradora. E é dessa forma que a mineradora me identifica. Eu também poderia preencher aqui, colocando uma intensidade, por exemplo, 18, 16, tem uma escala de valores, mas nesse caso, eu achei que não era necessário. E se eu iniciar a minha mineração, vocês vão ver que ele fez a conexão com o servidor da Straton, lá no caso da Garlic Pool, na pool que eu estou minerando. Ele vai realizar um tipo de purchasing da CPU, claro, para identificar, para começar o processo. Ele já começou a dar share lá na pool. Ele está informando que eu estou realizando o trabalho, por mais que nesse momento eu não esteja ganhando nada. Simplesmente, está informando que realizou o trabalho. Enquanto isso, na pool, outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa que eu. Também estão minerando, também estão enviando shares. Em algum momento aqui, talvez alguém vá encontrar um bloco. Por exemplo, aqui nós temos os últimos blocos encontrados e as datas que isso aconteceu. Neste caso, temos aqui também a quantidade de moedas e a pessoa que o encontrou. Mas evidentemente, para cada bloco encontrado, ele é repartido entre as pessoas que trabalharam na mineração desse bloco. No próximo vídeo, a gente vai abordar muito a respeito de como configurar uma pool. Por fim, tem mais algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês em relação aos equipamentos de mineração e também ao tipo de trading quando você faz a mineração. O primeiro delas, equipamento. Vocês viram que é necessário hardware para que a mineração aconteça. Esse hardware pode ser de vários tipos. Nós temos processadores, placa de vídeo e SX. SX, eu vou falar no finalzinho, é uma coisa um tanto complicada. Mas, vamos começar do começo. Processadores. O processador está presente em todo o computador e a função dela, como você deve deduzir, é processar dados. Entretanto, temos algumas desvantagens em utilizar o processador para minerar moedas. Em primeiro lugar, o processador normalmente tem outras funções além da mineração. Significa que neste momento, enquanto eu estou trabalhando no slide, o processador também está trabalhando com esses dados. Logo, ele está sendo usado. Se eu dedicar a memória dele para outra coisa, provavelmente as minhas outras atividades seriam prejudicadas e eu não conseguiria trabalhar tão bem. Então, minerar no processador costuma deixar o computador lento enquanto o processo está rodando. Além disso, eles também não possuem uma capacidade muito alta de processamento. A forma de mineração mais comum para os olhos iniciantes e medianos é a chamada placa de vídeo. A placa de vídeo é dedicada originalmente para jogos. Então, você costuma comprar uma placa de vídeo para jogar Firecore 5, por exemplo. Acontece que quando você não está jogando Firecore 5, a placa de vídeo não vai utilizar grande quantidade do poder de processamento dela. Ela vai usar, sei lá, 10% para exibir sua imagem na tela, para rodar um vídeo, para uma animação, qualquer coisa menos exigente. Isso significa que durante as atividades comuns do computador, a placa de vídeo está muito pouco utilizada. Portanto, você pode utilizar uma quantidade maior dela para mineração sem que haja interferência grande nas outras atividades. Entretanto, ela costuma ter que ser comprada à parte, porque normalmente não vem com os computadores e pode ser um pouquinho caro, principalmente atualmente, com essa onda de criptomoedas. E por fim, temos a coisa que eu não recomendo você comprar a menos que você tenha totalmente certeza do que está fazendo. São chamados SX. SX são circuitos destinados especificamente para a mineração de criptomoedas. São mais caros, tem uma hashrate monstruosa e apresentam muito alto desempenho. Mas, você precisa planejar muito bem o que vai fazer com isso para ver se vai ter lucro, se não vai. Claro, se você está assistindo esse curso para aprender, provavelmente você ainda não tem tanto conhecimento, mas daqui a um tempo vai ser capaz. Por fim, temos em relação a conversão de moedas. Nós temos dois tipos, isso é bem simples. Algumas posts enviam blocos apenas de uma única moeda e essa moeda é a mesma no qual o pagamento vai ser realizado. Então, se você está minerando garlic coin, você vai receber garlic coin e ponto final. Já outras são multicoin, isso significa que você pode minerar diversas moedas a critério de uma relação custo-benefício. Nesse caso, eu não estou me referindo às pools que possuem a opção de várias moedas, mas sim, aquelas que você pode escolher para minerar apenas dentro de um único algoritmo e uma série de moedas. Então, o minerador automaticamente vai escolher a que compensa melhor e vai minerar nessa moeda trocando, claro, de tempos em tempos. Na prática, você vai receber o pagamento provavelmente apenas em uma única moeda onde vai haver uma taxa de conversão dentro. Então, ele vai minerar a moeda A, B e C de cores diferentes e depois cores aqui é um elemento simplesmente didático e depois vai realizar a conversão em uma única moeda a qual você vai ser remunerado. Esse foi o vídeo. No próximo, a gente vai ensinar você a fazer esse processo que eu mostrei aí, como minerar criptomoedas na prática. Valeu para você que assistiu. E a gente se vê. Falou!